Para vocês, que samambaia é remédio, não é? Pois é, samambaia é anti-inflamatório, se é pastrite, astrose, reumatismo, chá de samambaia Mas não pode pegar qualquer samambaia aí não, com agrotóxico, tá? Tem que ser uma samambaia que você conhece a origem para fazer o chá Agora, gente, eu quero mostrar para vocês aqui, nessa samambaia, olha o que tem aqui O ninho de passarinhos, olha o que a natureza é capaz E aí tem gente ainda que não acredita em Deus, Deus está em todo lugar Eles pegaram três folhinhas de samambaia, tá? E construiu o ninho aqui, e aqui tem dois filhotinhos, olha aqui, olha Dá para vocês verem aqui, olha, que coisa mais fofa Pois é, a samambaia é ótima para astrite, astrose e reumatismo Mas isso aqui, ó, é bom para a alma, para o nosso espírito, tá? Porque aqui está a presença de Deus E aí E aí